Música Eu sou a Renê, diretora do filme Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos e o filme é uma aproximação à história de um jovem craô, que é o Yank que está passando por um processo, ele está sendo chamado por uma entidade a virar pajé e ao mesmo tempo ele tem que lidar com o luto do pai que ele perdeu recentemente então é o menino que vai enfrentar esses problemas de uma forma muito particular Eu sou a Renê, eu sou a Renê, eu sou a Renê Eu sou a Renê, eu sou a Renê Eu sou a Renê Eu sou como protagonistas indígenas Enfim, há toda uma produção hoje feita justamente por povos indígenas por realizadores, produtores indígenas que nos interessa muito e filmes feitos por não indígenas, que é o nosso caso, noutros contextos de alteridade Há um conjunto de filmes que são muito importantes para nós O Serras da Desordem e o Conversas no Maranhão, do André Tonacci o próprio Irassema, uma transamazónica que nós vimos e revimos várias vezes Foi feito de uma forma muito familiar, muito caseira mesmo Filmamos por nove meses e o filme foi assim, no tempo da aldeia respeitando ali os movimentos da comunidade que a gente também participava naquilo O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Não, 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 não Não, não, não